Dizendo aqui no verso 19, mais tarde os discípulos aproximaram-se de Jesus em particular e perguntaram-lhe, por que não conseguimos expulsá-lo? O que houve? O que aconteceu? O que mais eu preciso fazer? Essa palavra mais, o que mais eu preciso fazer? É como se os discípulos fizessem alguma coisa a mais que poderia beneficiá-lo ou sair dele esse poder. O que Jesus quer dizer para eu e você é que tudo que eu venha fazer, mesmo que seja oração e jejum, como ele próprio está dizendo aqui, porque se você analisar esse texto, o versículo 24, mas essa espécie de demônios não sai a não ser com oração e jejum, ele está aqui entre parênteses, então está dizendo aqui, na verdade, esse texto não está no original, não fala sobre esse texto quando ele está entre parênteses, mas o que é mais importante aqui é que Jesus não está ensinando aqui e é que eu devo orar mais ou jejuar mais, para que o demônio saia, porque na verdade a finalidade da oração, a finalidade do jejum é outra coisa. O que Jesus estava querendo dizer com isso aqui, que essa carta do demônio, ela sai com isso, é porque existe uma entrega. Quando eu estou jejuando, eu estou me autocontrolando, eu estou tendo domínio próprio para não deixar que a minha carne, a minha vontade prevaleça, porque o jejum tem esse objetivo, o jejum tem o objetivo de você treinar as suas vontades. O objetivo do jejum, ele tem a capacidade de você começar a ter domínio da sua carne. Nós chamamos lá em Gatas capítulo 22, a partir do capítulo 5, versículo 22, nós chamamos de domínio próprio, o jejum serve para que eu possa controlar os meus desejos, os meus impulsos carnais. Então, a partir desse momento, eu estou dizendo para Deus que eu tenho um controle, que eu consigo controlar a fome, que eu consigo controlar o meu organismo, que eu consigo controlar a minha vida. A partir desse momento, desse exercício de jejum, eu preciso, aí é fácil e tem cada vez mais condições de eu estar apto a fazer a vontade de Deus e não a minha vontade. Porque, na verdade, eu preciso controlar os meus impulsos. E o jejum, ele serve para isso. Ele vai me ajudar a moldar, ele vai me ajudar a controlar, ele vai me ajudar a ter esse controle bastante, esse domínio próprio da minha carne, da minha vontade. Porque quando a gente deixa a nossa carne, a vontade, ela é pronta. Ela é pronta. O que Jesus está dizendo é que vocês não estão entendendo o que eu estou dizendo para vocês. Quando eu falo de oração e jejum, igual eu estou falando primeiro do jejum, eu estou dizendo é que vocês querem fazer as coisas por conta própria. Vocês querem fazer por seu impulso, vocês querem fazer por seu engrandecimento, vocês querem expulsar o demônio porque vocês acharam bonito. Vocês querem expulsar o demônio para dizer que você é um abençoado, você é uma benção. Na verdade, a benção sou eu. Jesus é a benção. Nós somos o instrumento de Deus. E quando eu falo de jejum aqui, eu gostaria de falar algumas coisas. Eu poderia falar os três tipos de jejuns e quem pode jejumar ou não. Mas o que é mais importante aqui é que você tenha esse domínio próprio, que você tenha esse controle, que você saiba domar. Porque nós temos uma fera dentro de nós, que é a nossa própria carne, a nossa vontade. Quando eu não domo a minha vontade, a gente apronta. Então, quando eu jejumo, eu passo a ter um domínio para controlar esta fera que é a minha carne, a minha vontade. Para que o egocentrismo, para que o eu não assuma o controle. O que acontece hoje em dia, quantas pessoas acham que ele ou ela é que tem poder. E é melhor do que o outro porque ele jejuou, porque ele fez isso. Então, não entendeu ainda a compreensão de fato o que é o jejum.